Galera, tenho que contar uma coisa pra vocês sensacional. O seguinte, Python explodiu a minha cabeça no final de semana. Então segue até o final do vídeo que vocês vão entender por que Python explodiu a minha cabeça. Então bora lá! Olá Deves, pra quem não me conhece me chamo Gabu Deve e estou aqui de segunda a sexta trazendo conteúdos pra vocês. Então fiquem ligados, então bora pro vídeo! Galerinha, vocês não tem noção do que eu fiz no final de semana. Peguei final de semana pra aprender algo novo, algo que eu nunca tinha mexido na vida. E uma coisa que eu nunca tinha mexido na vida era o que? Python. Eu falei, beleza, vamos brincar com Python. Eu já sabia algumas coisinhas de Python, por exemplo, uma que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Que é o seguinte, fica ligado na tela. Que é essa aqui ó, esse sitezinho, que chama Collab Google. O que é esse Collab? Ele é uma plataforma, ele é uma plataforma aonde você escreve a linguagem Python. E ele vai compilar, instalar tudo que você precisar e vai rodar na nuvem. Então você não precisa ter instalado nada no seu PC. Então isso foi o que me motivou mais ainda a estudar isso no final de semana. Então bora lá, vou contar pra vocês algumas coisas. Galera, no final de semana eu peguei pra estudar Python. Só que pra vocês que não sabem, o meu stack atual é linguagens fortemente tipadas. Como Dart, .NET. Eu também uso muito JavaScript quando é uma linguagem fortemente tipada. Que aí dá pra começar a brincar um pouquinho com Python ali e tal. E galera, a questão do Python é a sintaxe. É o que me deixou muito doido no início. Mas depois que eu entendi o quão é simples a sintaxe do Python, eu fiquei, nossa, agora tudo faz sentido. Por isso que tem muita gente que usa essa linguagem. Galera, Python é sensacional. Vou mostrar pra vocês aqui na tela o que eu consegui fazer nesse Collabzinho aqui. Nesse Collab do Google. Então bora lá, primeira coisa que eu fiz, eu falei, não, quero entender como que eu declaro uma variável. Como que eu faço alguma coisa. Então beleza, o que eu fiz? Criei um mapzinho. Show, né? Aí o que acontece? Olha que legal do Python. Quando você, você não precisa declarar que isso é variável. Simplesmente você escreve map ali, ele já vai entender que é variável. Quando você coloca o igual aqui. Beleza. Aí eu passei um, aqui no Python ele chama isso de dicionário. Você que tá acostumado com outras linguagens, você pode falar que isso é um map, alguma coisa assim. Então bora lá. Aí quando você coloca só a variável vazia, ele já entende que você quer ver o que tem dentro dela. Olha que legal. Ele vai e coloca aqui. Outra coisa que eu fiz, também foi declarar uma lista com objetos dentro. E aí eu fiz uma coisa aqui que é o seguinte. Eu fiz uma funçãozinha pra fazer um for numa lista, ou seja, eu passo uma lista pra ela. E ela vai calcular a média das idades. Então na hora que eu rodo aqui, ele calcula a média das idades. Então aqui, pra quem tá, por exemplo, acostumado com JavaScript ali, dá pra você fazer um for com Dart. Tem como fazer um for desse estilo aqui. E aqui que tá o lance do Python. Que é essa identação, olha. A identação dele é como se fosse um tab. Aí aqui, tudo que tá dentro desse escopo, aqui pra dentro, um pra dentro, tá dentro da função. Então aqui eu tenho a função, eu tenho a média. Aí na hora que eu rodo o for, eu crio mais um tab pra essa média ficar só dentro desse for. E aí, eu pego e faço aqui, faço o retâneo. Aí vocês podem ver o seguinte, galera. Não tem as nossas famosas chaves que a gente tá acostumado. Mas olha, vou mostrar pra vocês o seguinte. Aqui eu tô dentro do escopo, da função. Se eu fizer isso aqui, se eu colocar ele fora aqui, eu tô fora do escopo da função. Entendeu? Então, é bem simples a questão da sintaxe. Depois você pega e entende bem fácil. Agora, galerinha. Isso aqui não foi o que me deixou super animado com o Python. Então, galerinha. Ele me deixou super animado com o Python. Foi o seguinte. Vamos lá. Aqui, ó. Brincando com o request. Nesse momento, eu importei uma biblioteca chamada requests. E eu fiz uma requisição numa API chamada JSON Placeholder. Que é uma API que a gente utiliza muito pra testes, essas coisas. E aí, eu peguei. Eu fiz a requisição. Agora, ele tem uma função dentro dela que ele fala o seguinte. Resposts.json. Ou seja, eu quero pegar os dados em JSON, né? E aí, ele já me retorna isso em um objeto. Olha que legal. Vou rodar aqui pra vocês. Ó, na hora que eu rodo aqui, eu coloco ele pra exibir. Igual que eu tinha feito a variável lá. E eu coloco só a posição 0. E ele vai me exibir o item da minha lista. Agora, isso aqui, tipo assim, já foi sensacional. Porque isso aqui já me deu várias ideias pra gente fazer aqui no canal. Pra gente testar nossas APIs e criar realmente aplicações em Python pra fazer testes. Ou, por exemplo, a gente plotar dados, né? Porque é muito fácil plotar gráficos aqui com Python. Então, eu criei agora. Agora, agora que viam que explodiu minha cabeça totalmente, galera. Foi o seguinte. Eu juntei Python com HTML. Na hora que eu fiz isso, e eu vi que é muito fácil. Eu falei, galera. Isso é uma usabilidade muito grande pra fazer protótipos rapidão ali. Por exemplo, eu fiz uma API REST. Em vez de eu construir uma aplicação Flutter pra testar como que tá funcionando ali e tal. Eu escrevo aqui no Python rapidão. Escrevo na HTML, ploto e já testo. No próprio colab aqui, entendeu? Eu nem preciso de subir servidor. Nem preciso de baixar arquivo no meu computador. E o legal é que você pode criar o código. E você pode criar o texto. Então, nesse momento que você cria o código. Você pode ir documentando todos os seus arquivos. E aí, galera. Na hora que você bate o olho, você já sabe o que é. E fica muito fácil de utilizar. Agora, pra fazer essa questão do HTML. Eu precisei de importar essa biblioteca IPython. E coloquei o front colab. Aí eu coloquei esse outro. Aí eu coloquei import front aqui. Google colab. Pra fazer esse aqui. Esse é IPython. E eu fiz o import aqui. Não sei se essa aqui ficar assim. Eu fiz o import aqui desse output. Pera aí, galerinha. É aqui mesmo. Você pode ver que eu ainda não manjo muito de Python. Eu tô brincando. Aí, beleza. O que eu fiz agora? Eu usei essa biblioteca IPython. Pra criar um display HTML. Ou seja, eu vou plotar. Um HTML aqui. E ainda eu coloquei um JavaScript dentro dele. O que esse JavaScript ele faz? Ele vai pegar o clique desse botão. Ele vai pegar o clique do botão aqui. E aí ele vai invocar uma função dentro do meu colab. Olha que legal. Entendeu? Eu consegui rodar tudo no colab. Montar o HTML. E pegar uma função dentro do próprio colab. E aí eu criei uma função aqui. De adicionar item. Aonde ela vai. Ela vai adicionar esses itens. No elemento aqui. Item. E aí aqui dentro tem uma função. Que você vai passar o display. E aí eu vou desenhar aqui. Aqui eu tinha passado uma lista. O L. E aqui eu tô passando cada item dessa lista. E aqui eu tô passando o título. E aí. Beleza. E aqui eu fiz uma funçãozinha de loading data. Ou seja, ele vai pegar x em post. Ou seja, ele vai rodar aqui. Ele vai pegar todos esses posts aqui. E vai chamar a função pra renderizar o HTML. Então aqui na hora que a gente chamar. Olha que legal. Ele plotou aqui post. Post. Jason Placeholder. E na hora que eu clico aqui em load em data. Eu carreguei todos os arquivos. Olha isso aqui galera. Eu escrevi pouco. O que ficou grande aqui foi o HTML. Mas a gente escreveu tudo aqui rapidinho. Tem tudo pronto. Entendeu? É isso que é legal do Python. Aí agora vocês podem estar me perguntando. Mas Gabu. Como que você pegou e começou a fazer esse monte de coisa assim. Já no final de semana. Galera. Tem uma coisa. Que é muito legal. Que é uma ferramenta chamada Google. O que eu fiz? Eu escrevi Python. Python requests. Aí eu vou pegar aqui a APIzinha pra fazer o request lá na API. Galera. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Eu peguei algo no final de semana que eu nunca tinha mexido. E eu já consegui construir uma coisa bem legalzinha com ele. Eu sei que isso pode parecer uma coisa muito simples. Fazer o request. Montar um HTML. E renderizar. Olha. Pra mim que nunca mexeu com HTML. E eu não achei nada simples. Agora eu tô achando simples. Mas é isso que é a palavra. Agora no início a gente vai achar tudo difícil. Depois a gente vai achar simples. Porque isso que é mostrar que você aprendeu. Que você entendeu o que você tá fazendo. Isso aqui foi legal. Porque agora eu consegui ver o jeito de eu trazer conteúdos bem legais pra vocês no canal. E de forma mais simples. Porque aqui no Python vocês não vão precisar de instalar o NPM nem nada. E a gente pode brincar com várias coisas no Python. E mostrar os mesmos conceitos de criar, por exemplo, uma API Rache ali em Node.Ds. A gente pode criar essa API aqui em Python. Utilizando o Flask. E mostrando pra vocês os mesmos conceitos. Depois que a gente entende o conceito, galera. A linguagem não importa. É só vai mudar a sintaxe. Entendeu? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Python realmente explodiu a minha cabeça. Eu vou trazer vários outros conteúdos de Python pra vocês. Então, fica ligado. Que de segunda a sexta vai sair um vídeo novo aqui no canal. Como semana passada saiu. E essa semana também. O horário ainda, galerinha. Eu estou planejando um horário fixo pra sair todos os dias. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer. Mas eu consigo gravar e tenho certeza que vai sair o vídeo naquele dia. Mas ainda eu vou disponibilizar um horário que vai sair todo dia. Pra ficar mais fácil pra vocês acompanhar. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galerinha. E até o próximo vídeo.